MÚSICA 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 Você é aquilo que o mercado está precisando. Nós estamos com ela aqui! Taeme Mariotto. Taeme Mariotto. Taeme Mariotto. Muitas palmas... ...cê é um grande talento. Taeme... Vem rir aqui, minha linda! Não te trago ouro, porque ele não entra no céu Nem nenhuma riqueza deste mundo Não, não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração Pois então vai, a porta esteve aberta o tempo todo Sai, quem tá lhe segurando, você sabe voar Pois então vai, a porta na verdade nem existe Sai, eu não quero mais lembrar Já é hora de me acostumar Vai embora, leva tudo Diz que não me ama Você me faz bem quando chega perto Com esse seu sorriso aberto Me abraça e fica um pouco mais Seu jeito Só vós aqui Por onde havei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Será que eu sei que você mesmo Tudo aquilo que me faltava Os sonhos são muito raros Desde que você foi E eu sei que tá tudo certo E logo vou encontrar Um sorriso aqui Que vai fazer tudo passar E aí E aí Obrigado.